Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, desculpem o atraso de 10 minutos, hoje é dia 24 de janeiro de 2023, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, não esqueçam de acompanhar aqui a nossa live, mandem perguntas no nosso chat, a gente quer conversar com vocês, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela trabalha com um game que eu gosto muito, não imaginava que o cenário também estava se profissionalizando nele, a Graciela Alexandrido Gomes, mais conhecida na comunidade gamer como Gracie, cursou web design e já se aventurava na produção de conteúdo desde 2014, a sua primeira oportunidade profissional no mundo dos games veio em 2017, quando ela virou pro player de Raybon 6, paralelamente a carreira de atleta, a Gracie também começou a streamar nas lives que realizou como criadora de conteúdo e foi assim que surgiu a chance de se tornar narradora, a partir de 2021 ela é uma das principais vozes, principais vozes, desculpem, que comentam Rocket League de forma profissional no Brasil, em 2022 ela entrou no top 5 de melhores casters, daqui pra frente as metas são só melhores para ela trazer o melhor de si mesma, diz aqui o perfil que a assessoria dela me enviou. Quero dar as boas-vindas aqui pra Gracie, tudo bem querida, como é que você está? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek, tudo bom? Muito boa noite Pedro, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos lá né, porque eu gosto de falar de games, adoro falar principalmente do meu trabalho e tem muita coisa pra gente conversar. Começando com essa coisa bem peculiar, você trabalhava com web design, como é que foi essa essa trajetória um pouco de mudar de carreira pra efetivamente trabalhar profissionalmente com games? Como é que foi um pouco dessa transição na sua vida? Era o que você queria desde menor ou foi uma coisa que surgiu no meio do caminho? Eu sempre gostei muito dessa área um pouco mais visual né, sempre me envolvi muito com a tecnologia, sempre quis trabalhar com computador, então eu tinha que trabalhar com alguma coisa que envolvesse computador, então comecei a buscar um pouco mais de oportunidades, eu cheguei a cursar, mas eu não encontrei oportunidade de trabalho né, então no caso eu moro no leitoral, eu tinha que me mudar pra capital de São Paulo pra poder conseguir alguma coisa a mais e isso não rolou, então eu tive que buscar outras oportunidades, eu cheguei até a trabalhar com contabilidade e tudo mais, mas assim, o negócio pra mim tinha que ser na frente do computador, é PC, o negócio é PC, então assim, no final das contas deu certo né, mas tudo começou assim envolvendo essa parte mais de design, usando um pouco mais de Photoshop, criando sites, tentando mexer um pouco mais ali, então a parte de, como é que eu vou dizer, aquela área de, meu Deus, até esqueci a palavra, que mexe com os códigos né, não era muito comigo, eu gosto mesmo dessa parte do design né, de visual. CSS? Isso, nossa, eu cheguei a estudar, mas eu larguei, eu saí correndo de lá, mas por enquanto assim, o que eu vivi eu ainda uso hoje né, que eu por exemplo, uso muito de Photoshop e tudo mais pra poder fazer minhas capas dos meus canais de YouTube, então eu ainda uso o que eu aprendi no passado. Muito bom, muito bem, e você começou profissionalmente nos games em 2017, na verdade entre 2014 e 2017 com Rainbow Six, como é que foi esse período que você foi, você foi ciberatleta mesmo nessa época? Sim, sim, eu comecei jogando no Playstation 4 e aí tudo bem, eu conheci o jogo né, e aí eu fiquei sabendo que tinha o competitivo feminino, as meninas né, começaram a bolar esse competitivo, estavam formando equipes, somente feminina, e eu falei, nossa, eu preciso arrumar um computador pra poder entrar e me envolver um pouco mais nisso, e o cenário foi crescendo, até que a gente foi fazendo lines, uma line aqui, uma line lá, eu consegui chegar até jogar na INTZ, na época, a gente jogou circuitos femininos, tudo pela Ubisoft mesmo, ainda hoje tem, inclusive as meninas jogam, continuam jogando, eu dediquei bastante tempo a isso, assim, era das oito horas da noite até meia-noite, uma hora da manhã treinando, bolando tática, fazendo, assim, tudo direitinho, porque Rainbow Six é um jogo muito tático né, você precisa formar uma jogada ali pra você tentar alterar a jogada da equipe adversária, então eu tava ali sempre trabalhando com as meninas pra gente fazer o melhor. E eu acabei, assim, acho que ser pro player demanda muito psicológico, muita dedicação também, e o tempo que eu tive foi muito bom, mas eu vi que eu precisava mudar um pouquinho mais ali, tentar arriscar outras coisas na vida. E aí, veio 2017, você aprofundou, na verdade, essa profissionalização, e aí eu ia te perguntar, nesse caso, é uma coisa que a gente tem perguntado pra todos os convidados aqui, apesar do desastre humanitário, a pandemia, de uma certa forma, acelerou a sua carreira né? Sim, exatamente, se você parar pra ver aí as datas, eu comecei a fazer lives, eu gostava de jogar, eu comecei, né, fazendo lives de Rainbow Six, e do nada as meninas falaram, ah, vamos abrir live, vou abrir live, eu falei, vou abrir uma também né, eu nunca gostei de aparecer, eu sempre fui muito tímida, tanto é que quem me conhece, assim, há um tempo atrás, me vê hoje aqui falando, conseguindo me mostrar, assim, falar, né, e me expressar bem, as pessoas se surpreendem né, mas eu evolui bastante em tudo isso, então isso acontece com muitos jogadores, inclusive hoje, e às vezes não quer dar a cara né, a tapa ali pra poder mostrar, e aparecer, e ter que falar, e às vezes quando fala gagueja um pouco, mas tudo é um pouco mais de treino né, porém, foi muito, tudo muito rápido, assim, dá pra dizer dessa forma, a pandemia veio, deu aquela pane em tudo, a gente paralisou meio que um pouco a vida, e eu aproveitei isso pra poder, né, dar uma, um start em outra coisa, e foi nisso que eu iniciei, comecei fazendo essas lives, e aí eu fui encontrando outros músicos, né, buscava fazer outros jogos, e aí, do nada, eu fui parar no mundo do tal do Rocket League. Como é que foi esse contato com Rocket League? Rocket League é um jogo que eu gosto bastante, ele tem esse aspecto bem, bem futebol né, e ele resgata também uma coisa de muito lá atrás, eu lembro, esses jogos de você destruir carro, eu lembro de Twisted Metal, lá no Playstation 1, um negócio assim, não sei se você chegou a jogar, mas como é que foi um pouco se envolver nisso, e que legal que você tá profissionalizando um jogo que não é tão mainstream, né, pelo menos do ponto de vista dos esportes, como é que você trilhou esse caminho? Olha, eu cheguei a ver algumas lives na época do profissional, né, no caso lá da América do Norte, aí eu me deparei ali assistindo, e eu gosto muito de futebol, então assim, essa coisa de futebol, e do nada eu vi ali o futebol de carros, eu lembro quando o Rocket League foi lançado, mas eu tive interesse, mas na época eu acabei não tendo interesse de gastar o dinheiro ali em cima do jogo, na época, né, e aí eu falei, ai, não vou, sabe? E aí, durante fazendo lives, o jogo ficou de graça na Epic Games, falei, nossa, que oportunidade, a Epic Games veio e deu aquela boa, né, que eu adoro os jogos de graça que vem, a gente gosta, e aí eu baixei e comecei a fazer as lives, e o Rocket League veio de surpresa mesmo, eu não esperava que fosse ser algo tão importante na minha vida, eu comecei a jogar, comecei a aprender também que não é um jogo fácil, muita gente desiste inclusive desse jogo facilmente, porque precisa, demanda muito tempo, né, pra você evoluir, e assim, eu vejo que é um jogo que tá crescendo aqui na América do Sul, porque lá fora ele é muito grande, então eu conheci ele assistindo lives dos streams lá de fora, e aí aqui ainda não tinha transmissão oficial brasileira com português, e aí comecei jogando a comunidade do nada, né, todo mundo em pandemia, tava todo mundo na Twitch, todo mundo no Facebook, todo mundo em todos os canais, né, e daquela forma, bombou, eu falei, meu Deus, esse jogo tem tudo a ver comigo, adoro futebol, carros, né, aquela velocidade e tudo mais, o negócio é muito insano, muito insano, eu preciso verificar o que que, o que que tenha mais nesse jogo, aí eu comecei a dar uma pesquisada mais, conheci um pouco mais, e aí, do nada, tem um amigo meu que é, colega de transmissão, a Cara Jé, ele parou na minha live e falou, Graça, você já narrou? Falei, não, nunca narrei, você tem uma voz boa pra fazer narração, aí eu falei, nossa, interessante, ele, pô, me manda, quer tentar? Eu falei, vou tentar, aí fiz umas, umas narrações aí, né, amadoras, e a gente tá chegando lá, é, eu sei que você vai chegar lá nas conversas, não vou dar spoiler. Vamos voltar um pouquinho, que esse aí é o final da sua trajetória, você hoje, é, você falou que queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse inovação, e aí você passou pelo web design, passou pelo Rainbow Six Siege, passou por outros jogos e encontrou o Rocket League gratuito pela Epic Games. O que que a Pequena Graça gostava na infância, o que que acabou te formando um pouco como jogadora? Nossa, eu, pergunta difícil na hora de responder assim de cara, né, que eu sou muito de memória, mas, cara, joguei muito Play 1, eu sou muito tipo PlayStation 1, é, eu não sei se você já ouviu falar do Turbo Game. Sim, claro, é um clássico. Foi meu primeiro videogame e, de cartucho ali, né, sempre joguei muito Mario, era sempre viciado em Mario, até hoje, né, quando sai o Mario, assim, eu tô ali já, né, o Odyssey é um dos meus favoritos hoje, e é, sempre joguei, né, esses tipos de jogos, posso dizer que Crash fez muito parte da minha infância, na época do Play 1, joguei muito futebol ali, época de Copa do Mundo, 2002, eu pegava o CD ali que era o... FIFA Pass. Ah, hoje eu tô jogando só FIFA, faz tempo que, né, não tô jogando mais. É, o e-Football não pegou, eu abri o e-Football esses dias pra jogar só com os times brasileiros, mas é truncado, né? É, então, não sei se você sabe, né, mas tem uns patch aí que coloca, né, os brasileiros no FIFA. No FIFA, sim. É, então, acabo tendo essa oportunidade aí, né, que a galera ajuda a gente também. Então, dá pra jogar com as equipes brasileiras, mas a gente espera um dia ainda chegar, né, porque a Libertadores já tá no FIFA, então tá faltando um pouco pra oficializar ali todos os times, mas vai ser difícil, porque os contratos estão todos lá no PES, né, a gente sabe que é difícil. Mas, outros jogos que eu joguei, olha, eu joguei muito jogo, meu, agora pra me lembrar, eu sou muito ruim de memória. Ah, um jogo interessante que eu jogava, esses jogos de esportes, Tony Hawk's, BMX, gostava muito BMX, mas Tony Hawk's era um dos meus favoritos também, então, nossa, sou muito da raiz ali, ó, cara, adoro esses jogos. Tem dois comentários aqui bacanas, só o Fagner Gomes tá falando aqui, olá, eu vim pela graça, um abração pra você, obrigado por você estar acompanhando aqui a live com a gente. E o meu sócio, o Carl, tá acompanhando lá pelo Drops de Jogos, ele pergunta aqui, você sente que o cenário está mais inclusivo pras mulheres na narração, no seu trabalho especificamente, como é que você vê essa situação? Olha, tá melhorando, tá melhorando, tanto é que no meu caso, hoje no Rocket League, eu cheguei e não tinha nenhuma narradora, nenhuma comentarista, nenhuma analista feminino, e o jogo foi lançado em 2015, eu cheguei em 2021 no game, né, no caso nas transmissões, e cadê? Não tava rolando, então, fui a primeira ali, e eu vi que isso, né, teve alguma mudança nas transmissões, hoje a Ana XD tá com a gente também, né, que é lá, no caso, é o host, mas ali nas narrações, não tinha, né, eu cheguei e achei estranho, ainda espero, quem sabe, a oportunidade de aparecer mais alguém pra fazer, né, um trio ali com o Mikana XD, e tem mais oportunidade também de abrir, né, esse leque aí, porque eu vejo que, por mais mulheres terem oportunidades, né, de estarem nesses jogos, tanto é que o Rocket League é mais um jogo, né, que dá pra se dizer que é bastante masculino, por ser futebol, por ser carros, às vezes, né, rola aquela coisa da galera achar que a mulher não vai entender do assunto, mas a gente estuda, a gente manja. Vocês manjam pra caramba, na verdade, muito mais até do que muito homem. E uma coisa que eu ia te perguntar, você falou que streamou também, e aí tem uma parte um pouco de produção de conteúdo, de você interagir com a galera, me conta um pouco, duas coisas, como é que funciona um pouco a tua rotina, que hora você acorda, como é que você se organiza pra você trabalhar da melhor forma, e como é que é a sua interação com a comunidade, como é que você conversa com eles, você ouviu muitas queixas durante a pandemia, você se comunicou com o pessoal, teve alguma história que te marcou que foi dita no chat? Olha, eu... Você foi falando, eu fui passando um filme aqui na minha cabeça, né, toda coisa. Eu tenho mania de fazer pergunta que é igual a palestra, eu peço desculpas. Tá tranquila, eu vou buscando aqui, ó. Mas, assim, da galera que... Tem um tempo que eu não tô fazendo mais live, né, que eu tô me dedicando mais à criação de conteúdo, tô fazendo mais vídeos pro YouTube, e... Dei uma parada esses tempos com os conteúdos no Instagram, mas eu tô voltando à tona. De manhã, acordo ali, né, por volta das oito, nove horas, aí eu vou partir o academia, uma atividade que eu inseri total na minha rotina, então, tô buscando sempre estar fazendo exercícios pra melhorar, ainda mais eu que trabalho, assim, o tempo inteiro na frente aqui do computador, esse é o meu ambiente de trabalho, eu fico nesse quarto aqui praticamente de vinte e quatro horas, acho que vinte de horas, dezenove, vai, olha lá, né, talvez às vinte e quatro. Então, é, acordar, fazer ali os vídeos, pro canal do YouTube, no caso, eu tô ali mais naquela situação de... de tá buscando os jogos de futebol que passam na TV, então, eu faço os reactss, e no dia que tem jogo, eu me preparo pro jogo, no dia que não tem jogo, eu busco ver outras coisas que eu posso estar comentando, que eu posso estar fazendo, é, tem outro canal também que eu reajo às músicas de anime, então, tô de olho ali no que a galera tá lançando pra fazer, mas é outro canal também que eu tô buscando mudar um pouco mais o conteúdo dele, é, a galera que, da época de live, que falava comigo, eu, hoje, né, já sem fazer live, eu, tenho contato com alguns ainda, o pessoal ainda fala pra mim, Graça, volta a fazer live, quando é que tem live, né, a gente ainda tem aqueles canais, né, no Discord, pra, pra falar ali, matar um pouco a saudade, eu falo, olha, um dia eu vou fazer uma livezinha ali de matar a saudade, vou, né, tenho muita vontade, mas, não quero fazer de qualquer jeito, sabe, eu quero voltar, mas a galera, assim, principalmente na época da pandemia, sempre comentava muito que, é, é, ele se sentiu muito bem, é, tava fazendo bem no dia a dia, e, fazer as pessoas sorrir pra mim, era o que, era o que significava, sempre significou, ainda hoje, né, pra mim, é uma pessoa, eu sei que eu tô, é, tendo sentido na vida da outra pessoa ali, é, é tudo, a gente que cria conteúdo, a gente sabe o quanto é importante, né, tá preenchendo qualquer vazio ali na vida de alguém, e tá conseguindo fazer nosso entretenimento ali, ser útil pra alguém, então, pra mim, é, isso é sensacional, e é uma das coisas que eu mais sinto falta, né, de tá fazendo live, acho que essa interação ao vivo é, é incrível, é apaixonante. Teve uma coisa que me chamou a atenção, que você falou agora há pouco, né, e é um grande desafio, você acendeu no período da pandemia, mas você falou, nas 24 horas eu fico, sei lá, 20 trabalhando, é um negócio que é complicado, às vezes, para você parar, é complicado, como é que você faz isso para você ter vida, de repente, não sei se você está namorando, ou se você, enfim, tem a sua vida pessoal, como é que você faz para, para separar um pouco, esse profissional, que às vezes tem que procurar conteúdo, tem que gerar audiência, tem aquela, aquela pressão por métricas, pelo job, às vezes, que você tem que cumprir, como é que você faz para fazer um pouco, dessa separação, para não trabalhar, às 24 horas, no seu escritório. Exato, eu tento, tem dias que eu fico muito, a cabeça pesa, aí não tem jeito, no caso, eu sou casada, eu chamo meu marido, eu falo, vamos dar uma volta, vamos sair, eu preciso sair, porque, no caso, o meu quarto aqui, é onde eu também durmo, então, literalmente, é, aí fica ainda mais, né, e, por exemplo, em semana de RLCS, que é o torneio profissional que a gente faz as transmissões, do Rocket League, teve dias já de, assim, eu tenho que sair, terminei a transmissão, eu saio para poder esfriar a cabeça, e relaxar um pouco, é, é bem tranquilo, sabe, então, a gente se conversa bastante, quando está pegando o mesmo ali, a gente muda um pouco a rotina, tenta relaxar, assistir um pouco de série, é uma coisa que a gente sempre está fazendo, ainda mais agora, que saiu The Last of Us, né, aí a gente já fica um pouco mais animado, né, dormir um pouco mais tarde, né, ficar um pouco mais, ali para poder acompanhar outras coisas, então, uma das coisas que eu faço bastante, é estar sempre assistindo série, né, estar acompanhando outras coisas do mundo, mas, não tem como, é futebol, games, e essas coisas, não dá para tirar da vida, então, no momento que eu vejo que eu estou explodindo, eu dou uma respirada, e a gente aqui em casa conversa, e tenta espairar um pouco, e viver um pouco o outro lado do mundo também. Está gostando da série do The Last of Us? Nossa, demais, demais, dois episódios que parece que, sei lá, está preenchendo tudo, tudo, os caras são incríveis, eu estou besta demais, para mim, assim, a minha opinião, eu joguei The Last of Us no Playstation 3, a primeira vez que eu joguei, eu nunca me esqueci, foi o melhor jogo da minha vida, né, minha esposa até fala, joga Red Dead Redemption, tá bom, eu vou jogar um dia, quem sabe, mas The Last, para mim, é um jogo incrível, e eles terem feito essa série, assim, está seguindo cada ponto, está conseguindo fechar a lacuna ali, está perfeito, só a morte da, não, deixa, eu não sei se, né, vai dar um spoiler. para mim não é spoiler, mas o duro é o público aqui, O Fagner Gomes está perguntando, você zerou os The Last of Us, amou a série, amou a série, e zerou também. Exatamente. E ele está perguntando aqui, já que a Grace gosta de futebol, o que ela leva do futebol, de campo, para o Rocket League? Olha, a forma de comentar, de analisar as jogadas, para mim, eu penso muito igual, muito igual, apesar de ser três jogadores de cada lado, e no futebol ser diferente, é jogada em equipe, são jogadas triangular, é tudo trabalhado, tem que dar o passo, tem que receber, apesar de ser jogadas mecânicas, de ter um diferencial, de ter os carros ali, não ser jogadores com duas pernas, uma direita e uma esquerda, para poder trabalhar, e poder fazer dribles, no caso, com o próprio corpo, e isso, por eu gostar de futebol, eu vejo que eu consigo me desenvolver até melhor, eu me sinto muito bem, falando de Rocket League, por conta dessa minha ligação, com o futebol, o futebol para mim, gostei sempre, desde criança, sempre assisti com meu pai junto, hoje eu assisto, então assim, meu marido não está em casa, eu vejo o futebol tranquilamente, sozinha, e estou ali entendendo, estou ali brigando também, com os jogadores, quando não estão fazendo certo, mas, tem ligação, e não tem como, você sofreu na, na Copa do Mundo do Catar? Nossa, demais, viu? É, sofri um pouquinho, mas fiquei um pouco brava também, porque é complicado, faltando poucos minutos, o time dá um vacilo desse, mas, no pênalti, a próxima quem sabe, né? É, então, quem sabe na próxima, vamos esperar mais quatro minutos, quem sabe na próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta, é um assunto um pouco político, mas não tanto, eu só vou entrar na superfície dele, mas eu queria que você comentasse mesmo, a gente teve declarações de personalidades públicas, dizendo que esportes não são esporte, qual que é a tua opinião sobre isso? Nossa, eu acho esse um assunto muito complexo, eu estava até conversando, eu conversei isso em casa, eu vi isso, deu aquele ao e, mas, eu acho que só quem é dos esportes, entende, quem não é, quem não vive, não pode opinar, entende? Então, assim, é complicado você ver uma pessoa de fora, que não vive os esportes, para poder falar... Eu duro uma pessoa dos esportes, né? Falar isso aqui de coisa. Exato, também tem essa, mas, é complicado, porque só enxerga um lado, né? Esportes, e esportes é totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, é igual, porque os dois demandam uma mentalidade, o desempenho, também aquela coisa de você dar muito de si, treino, é tudo igual, de certo modo, mas, por outro lado, é um pouco diferente, porque envolve computadores, e as pessoas de fora acabam não entendendo que a mente é utilizada também ali, o corpo também é utilizado, mesmo você estando de frente para a máquina, para o computador, e eu vejo que, para mim, deveria ser melhor analisado, melhor visto, para poder ser dito, né? Porque, olha, falar besteira por aí, tem muita besteira, né? Sendo dita aí fora, é preciso ser muito visto, e a gente, por isso que eu digo, é preciso ser muito cuidadoso ao escolher quem vai nos representar, a gente fica, às vezes, em duas posições totalmente complicadas, a gente tem que tentar escolher a melhor opção ali mesmo, que não seja a melhor do mundo, né? A gente fala assim, pelo menos essa aqui, acho que sempre vai ter um lado pior, né? Então, a gente tenta amenizar a situação. Exatamente. Muito boa essa conversa aqui, a gente está falando de esportes, estamos falando de Rocket League, o Fagner Gomes estava lembrando aqui, a mente cansa mais do que o corpo. Tem uma coisa também, é claro que é esporte, mas ninguém disse aqui que esportes é esporte, como jogar futebol, como jogar basquete, é simplesmente uma outra modalidade, mas eu acho que deveria ter tantos direitos quanto essa modalidade de fato. Ele mandou aqui também, eu amo cenário de esportes, conheci o Rocket League pela graça, olha aí o Fagner jogando a real. Uma coisa que eu ia te perguntar, Graça, no Brasil, infelizmente ainda, está mais profissionalizado mais o Raven Six Siege que você fez parte como atleta, o League of Legends e o Counter Strike. Como é que você vê os jogos, incluindo o próprio Rocket League, que estão tentando se profissionalizar? E outro exemplo que eu lembro agora de cabeça é o próprio cenário de Overwatch. Como é que você vê esses cenários que ainda carecem um pouco de maior investimento? Então, é complicado porque eu vejo que esses cenários, essas outras modalidades que estão crescendo como o Rocket League precisam de investimento de organizações. As organizações é o que traz público e eles chegando no Rocket League e em outras modalidades que precisam desse público, por exemplo, você está assistindo um CS, você vê ali, vai ter jogo da Fúria e MIBR, nossa, lá o Gaules vai ter quase um milhão de pessoas assistindo ele para poder ver esse jogo. Agora, lá no Rocket League, se está tendo Fúria, a gente também percebe que está tendo um a mais, brota mais gente ali, do nada, começa a aumentar o nível da live. Então, eu vejo que se a gente tiver muito mais organizações para poder dar esse investimento a mais e apostar nessas modalidades, tanto é que o Rocket League é um dos games que mais se rende, mais que tem dinheiro. hoje, as premiações são grandiosas. A equipe da Fúria foi, de todas as premiações que a equipe da Fúria teve em diversas modalidades, o Rocket League foi a que mais premiou. Eles receberam em uma premiação, que no caso não foi oficial da RLCS, da Psyonix, meio milhão. Meio milhão. Então, assim, de dólares no caso, De dólares. Não é 500 mil não, gente. de dólares. Então, assim, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu vejo que eles não estão investindo, não é por conta só do dinheiro, eles realmente não estão acreditando que o Rocket é o jogo certo para investir. Por exemplo, o Valorant está aí, está crescendo cada vez mais. Quem é a dona? É a Riot. Então, tem essa coisa da aposta também, na produtora, a produtora, que está tentando sempre melhorar cada vez mais as suas transmissões. Então, o Rocket League é um pouco desacreditado pela galera. E ele está crescendo, assim, de uma forma muito grande, eu vejo. Por que aquele desacreditado? Você tem uma hipótese? Então, eu vejo que, por exemplo, eles abrem, provavelmente vai abrir as lives. O pessoal está fazendo live, você vê o número de pessoas que estão assistindo. Tecnicamente, você vê ali abaixo, de um streamer que tem um canal com 300, 400 mil seguidores fazendo live, no caso, em outra plataforma, ele está pegando ali seus 200, 500. Então, isso para um cara que tem quase um milhão, quase 500 mil, é pouco, certo? Então, na época, por exemplo, na época da pandemia, deu um up. Eu, por exemplo, estava pegando ali meus 150, e eu no iniciante ali de live, estava iniciando, mas eu estava também me dedicando porque era 8, 10 horas de live por dia. Então, eu fiz por onde isso acontecer, mas o Rocket League acaba tendo isso. Então, eu acredito que eles estudam, as organizações não chegam somente num jogo e apostam. Ah, isso aqui vai dar certo. Vai lá em Valorante, olhar quantas pessoas estão assistindo live de Valorante. então, isso tudo é visto. E o Rocket League, a comunidade precisa investir em si mesma, né? Eu vejo que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que dar as mãos para poder fazer isso crescer. Enquanto isso também não acontecer, né? Todo mundo meio que caminhar junto, as coisas não andam, sabe? Vai acontecendo de forma devagar. Apesar de que nesse último ano, depois das transmissões brasileiras, eu comecei a ver uma crescente maior. a comunidade tem participado mais, tem aparecido mais e a galera está falando mais de Rocket League agora. Uma coisa que eu entendo do lado das organizações, você foi muito didática, está explicando essa questão de quantas pessoas pegam por live. É uma métrica mesmo que a gente tem que batalhar para ir crescendo. Mas uma coisa assim, você como streamer mesmo e produtora de conteúdo, você sabe os dilemas que a gente tem, né? Tem semana que você está mal, tem semana que você está voando, às vezes por um fator que não depende muito necessariamente da comunidade que você forma. Você tem, às vezes, sorte de pegar um gancho, um assunto que realmente vai render ali uma live com comentários do público. Mas você não vê de uma certa forma também uma certa... Eu vou exagerar aqui na expressão, mas uma ditadura da audiência, assim, que você tem que seguir aquele caminho, você tem que enfrentar pressões. E não estou nem culpando necessariamente as empresas dos jogos, porque elas são obrigadas a seguir a mesma lógica, porque elas têm que entregar resultado no final das contas. Você sente um pouco de frustração nesse aspecto da produção de conteúdo e do trabalho também como comentarista? Você fala meio que a comparação... A pressão para gerar audiência e esse cotidiano mesmo. É, então, rola um pouco, sim, eu acredito que é complicado, né, de conseguir rolar um equilíbrio entre esses dois lados, né? É difícil. Por exemplo, eu como caster ou qualquer outro caster for abrir uma live, meu, às vezes está, vai lá, 20 pessoas, né? A não ser que você esteja literalmente falando do Rocket League e crie um programa que fale ali, por exemplo, das notícias, do... Por exemplo, esses programas de futebol, né? Que usam para poder falar as transferências, o que aconteceu, das novidades, aí a comunidade se movimenta um pouco, aí chega ali nos seus 80 viewers. Porém, é algo que eu chamo muita atenção. Lá fora, outros casteres, uma comparação, né, que eu vejo que também lá fora é outro mundo, né? Lá eles pegam 50, 80 mil de viewers na transmissão oficial deles, a gente está crescendo, a gente está formando a nossa comunidade. Mas é uma comparação, os casteres lá estão pegando pelo menos seus 500, 200 e pouco, uma transmissão que, por exemplo, a Fúria está lá na América do Norte agora, e o streamer deles é o pessoal lá de fora, mas a Fúria é a equipe brasileira. Eles estão com o comentarista deles lá, que é um dos comentaristas oficial lá da transmissão. Pega 3, 4 mil, fácil, fácil, fácil. Então, é algo que a gente fica pensando e calculando muita coisa, o que é necessário ser feito, o que precisa fazer, bolando ideias, o que eu faço para poder mudar isso, tirar um pouco, parece que a gente está num padrão, a gente não sai disso, está todo mundo seguindo a mesma linha e fica difícil de crescer, fica difícil de fazer a comunidade movimentar e todo mundo sai dessa bola, parece que está todo mundo preso ali. Exatamente. Muito bom conversar com a Grácia aqui, gente, obrigado ao Fagner Gomes, a Sabrina, o Cal Tóquio que acompanharam aqui a nossa live. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Graças. Olha, vou só dizer para a galera jogar um Rocket League. Joguem, joguem, joguem. Joguem, eu adoro jogar com meus sobrinhos, é muito gostoso. É bom demais e outra dica, não desistam, porque eu vejo que muita gente chega nova, acaba desistindo pela dificuldade que tem no jogo, que ele é muito mecânico, mas se você dedicar ali umas horinhas, um diazinho ou outro, com certeza você vai se apaixonar pelo game e, assim, para mim, é um dos esportes mais emocionantes que tem. Gols saem de formas inexplicáveis, são jogadores habilidosos e eu vejo que é um jogo que merece mais reconhecimento, principalmente aqui na América do Sul, porque aquela coisa, a gente vê brilhando lá fora, a gente quer ver esse brilho aqui também no Brasil. Muito bom, muito bem. Graça, queria agradecer a sua presença. Bom descanso, descansa, menina, você precisa, 20 horas não é saudável, farinha. Vai dormir, vai curtir, vejam séries. E muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Vou ficar mais um pouquinho aqui na live, mas queria agradecer muito a sua presença, Graça. Beijo. Obrigada, Pedro. Beijo, tchau. Tivemos a presença da Graça aqui com a gente. Pessoal, vamos ficar aqui mais um pouquinho para ler as principais notícias. Muito obrigado a todo mundo aqui que está presente conosco. Lembrando, nós temos o crowdfunding mensal no padrim.com.br barra drops de jogos que vocês podem ajudar a sustentar as nossas lives. Tem o News Games hoje, terça, às nove e meia da noite e tem o Drops Debate às quatro de segunda e nós temos também mais dois programas, na verdade, gente, o Drops de Jogos em parceria com a Folha Democrata às nove da noite na sexta e às dez da manhã na sexta no canal do Bem Vindo Siqueira. Então a gente faz essa programação super bacana que vocês podem acompanhar por aqui. o Pix também serve para vocês financiarem o meu trabalho. A nossa querida Monique Alves que inclusive vai passar por um procedimento lá para o tratamento dela do câncer de mama, inclusive vamos ter novidades, ela inaugurou um canal, ela tem o Resident Evil Database que é o maior canal de conteúdo do Resident Evil. ela criou, com a Alice Monstrinho, que é uma baita ilustradora, ela criou o The Last of Us database e elas fizeram aqui um apanhado aqui do segundo capítulo. Eu vou mostrar aqui um trecho super legal porque a live delas realmente ficou muito boa e aí depois a gente vai ler aí as nossas notícias de hoje. Deixa eu deixar a tela cheia e vamos ver juntos aqui essa live. O fungo realmente morre com o tempo, né? Tanto é que eles estavam evitando o sol lá, aqueles aglomerados lá, a Cacolândia do Coylecet. Eles estavam evitando o sol. Então, quer dizer o quê? Se eles ficam muito tempo sem comer ou sem água e tal, o fungo seca e morre. E o Joe, quando está conversando com a Ellie um pouco antes naquela cena que estão só os dois, ele até menciona que às vezes os infectados duram poucos meses, um mês, dois. E assim como a gente já suspeitava no jogo e que aí, gente, vai ser propaganda aqui porque a gente escreveu tão bonitinho, né? No nosso documentário a gente mencionou isso. Precisa de comida, né? Sim. Todo ser vivo precisa de nutrientes, né? Exato. Então, é legal que eles usaram esse lance de tipo, ah, ele viu que isso aqui está seco pelo lado de fora. Ele sabe que o fungo está morto. Porque antes era um lugar que era impossível de ir porque é um lugar fechado e estava tudo completamente tomado. Aí ele vê, não, na real, está seco. Esse fungo não representa ameaça. Então, quando eles pisam o micélio, que seria o que passaria lá a informação para os outros infectados, não está mais lá porque ele está seco, porque ele está morto. Então, eles podem ir com calma. Enfim. Foi uma vírgula grande. Obrigado, Alexandre e Felipe que estão assistindo a live também. Achei legal pra caralho essa informação nova que eles mandaram para a gente na série. Esse jeito de explicar como que eles vão saber se o fungo está passável ou não sem que centenas de outros infectados apareçam repentinamente de outros lugares porque o fungo se comunica. E lembrando, né, gente, o Joel e a Tess, eles saíam bastante ali da zona de quarentena e são 20 anos, né? Então, assim, eles têm experiência com isso. E eles até estranham quando tem uma pessoa morta lá dentro, assim, morta recente, sabe? E aí, aqui a gente vê, né, eles chegando aqui, né? E aí, a gente tem o primeiro... Eles falaram, morreu agora, agorinha. É, agorinha, agorinha. Acabou de morrer. Podia, né? Mas, enfim. Olha essa. Cara, mano, mano, eu tava pirando no sofá, assim. Eu tava pirando. Minha cunhada morreu de medo. Ela falou, acho que eu vou lá pegar uma água porque, não sei, eu tenho medo desses bichos. Falei, ah, fica tranquilo, você vem, tem que enfrentar. Isso, vou mostrar um negócio pra vocês. Eu não vou falar. Né? Ela não precisa nem enfrentar. Falei pra ela, porque se você tivesse que enfrentar, né, cara? Então, é isso. E a Evelyn falou que entregou foi o suspiro da Ellie. Pô, com certeza também, né? E lembrando que eles usam a eco-localização, né, gente? Igual os morcegos, né? Eles fazem esses estalos pra encontrar... Ai, Jesus. Trouxe um amiguinho aqui pra fazer companhia pra gente. Tuto Pó, senhor estalador. Cabeça de cogumelo. Ou pipoca, né? Eu já ouvi de a galera falando que parece uma pipoca. É, parece uma pipoca também, é verdade. Enfim, aí temos uma amiga a mais aqui, pessoa nova aqui na live. Se vocês nunca viram a Alice fazendo cosplay de estalador, vai lá no nosso Instagram, lescavansdb, já segue lá e deixa um coraçãozinho pras fotos do cosplay. E sim, é a Alice como estaladora, né? Então, é isso. E aí, cara, teve um momento... Cadê? Não sei se você chegou a tirar foto disso. O Joel, agachado, junto com a Alice. Mas agachado, querendo o jogo mesmo, ele andando agachado. Virando, né? Agachado. Aí eu tive que explicar pra minha apoiada, tá, normal, todo mundo agacha. Não, mas é porque no jogo você tem que ir agachadinho atrás do bicho, porque você também, se você for na frente, como ele tá usando a eco-localização, se você estiver na frente dele, ele sabe que você tá ali. Então, você tem que ir agachadinho, tem que ir pelas costas e, craque, dá uma facada. Cara, igual. Eu tava, assim, em choque. E, meu, esses atores que fizeram os estaladores, certamente eles fizeram tipo um laboratório mesmo, assim, pra agir igual ao estalador. Porque tava igualzinho do jogo. Eu tava chocada, cara. Fiquei chocada. Eu gostei muito dessa cena aí. Aliás, né, essa é uma parada. No jogo, a gente só entende o quão ameaçador é o estalador, porque a gente jogando entende que não pode cair na porrada com o bicho e quem vai jogar a primeira vez geralmente morre umas tantas vezes até entender, né, como que é a estratégia. É. Aí eu fiquei pensando, pô, como que eles vão botar e explicar aí a ameaça real que é o estalador e por que que eles estão tudo cagados quando eles viram que, nossa, estraçalhou alguém. E vão ficar em silêncio. E aí essa cena, a tensão dessa cena inteira e ele precisando trocar a bala, a munição do revólver dele, segurando a lanterna e bota, não sei o que, cara, tudo ficou excelente. E a hora que o estalador vem até a cara dele quase ali e mexendo, eu achei, putz, eu achei foda. Achei foda pra caralho. É sensacional. E ele fala, né, no começo, quando eles encontram aquele corpo, né, nossa, mas o infectado não faz isso. Primeiro, o infectado normal não faz isso. E quando eles estão andando ali, naquela hora que ela fala que a L tem tem pulhão pra caramba, né, e tudo, ela fala da lenda, né, diz que tem uns caras que eles são cegos, tem uns bichos que são cegos, e tem uns que, sei lá, faz anos e anos que estão infectados aí, que fica atacando bomba, né, de fungo. Ela fala do bloter já, do baiacu, sem nem saber. Exatamente. É, o Lucas falou, com eles não tem segunda chance. Eu tava pensando exatamente isso também, enquanto eu tava assistindo. Falei, cara, é isso, a gente se lasca pra caramba, né, durante o jogo. A gente tem essa chance de morrer quantas vezes for até a gente aprender a combater esse inimigo, mas eles não têm, né, então ele não tem como ele aprender a dar o stealth, vai ser no tiro mesmo, amigo. Sabe que teve uma hora, deixa eu ver se tem a cena que aquela hora, ah, aqui, a hora que ele tá defendendo, que ele tá se defendendo do instalador, que o instalador tá em cima dele, eu achei que a L ia com a faca, porque como ela ficou brincando com a faca, aquela hora, eu achei que ela ia com a faca, eles perderam a oportunidade, na minha opinião. Muito boa a análise do Last of Us Database, de fato essa cena tá muito parecida com o próprio jogo, é muito legal aí a análise da própria Monique e da Alice, meio que comprovando também impressões que eu tive, e eu escrevi um pouco as impressões que eu tive com o próprio episódio, e eu vou contar aqui pra vocês, eu vou dar uma lida, fiz um texto curtinho aqui, mas foi um texto de impressões muito legal, e tô muito feliz aí que as meninas fizeram um excelente trabalho, deixa eu só mudar aqui uma coisa aqui, só, e aí a gente vai seguir aqui no meu texto, que é bastante importante, vamos ler aqui o textinho, é o segundo capítulo da série The Last of Us, Impressões, por Pedro Zambarda, o segundo capítulo da série The Last of Us, Infected, segue a fórmula bem-sucedida do primeiro episódio, mudando o que deve ser mudado dos games, e mantendo uma fidelidade impressionante com a obra de Neil Druckmann nos videogames, ele começa na Indonésia para explicar a infecção pelo fungo antes da formação dos instaladores, mostra que a solução é bomba, O restante é uma despedida para a personagem Tess com a mesma dramaticidade do jogo, ela, Ellie e Joel encontram pela primeira vez os instaladores, e o protagonista explica que eles são surdos e ouvem tudo como um sonar, a alimentação de Ellie através de um pão com frango que pode ser contaminado pelo fungo, prova que ela é imune, diferente das barras de ração dos demais, as máscaras de gás do game foram suprimidas, mas a fotografia das tomadas abertas e até pequenos eventos simulam com fidelidade o jogo, Ellie ainda sobe na madeira, sobe a madeira exatamente como no videogame, vou corrigir inclusive essa parte do texto, e assim como a protagonista, Tess morre infectada matando outros zumbis com uma bomba, no jogo são guardas da fedra, mas o seriado tem uma fidelidade que assusta de fato, e isso é muito importante para a gente se manter muito bem informado, esse daí é o textinho que eu escrevi a respeito disso, eu vou só acertar mesmo essa parte aqui do texto, que ela não é sobre, ela sobe a madeira exatamente como nos outros capítulos da série, deixa eu só pegar aqui um minutinho, deixa eu só um pouquinho que está carregando aqui, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui, curtam, compartilhem, que é bastante importante, ela sobe a madeira exatamente como no videogame, vamos pegar aqui só um minutinho, estou arrumando aqui o texto porque eu tenho um olho para achar meus próprios erros que é lindo, vendas de The Last of Us parte 1 triplicam após o lançamento da série, notícia lá do Canaltech, as vendas de The Last of Us parte 1 mais do que triplicaram após a estreia da série na HBO, os números de vendas do jogo no Reino Unido mostram um aumento de 238% na comercialização das versões físicas do game, o total suficiente para tornar o título lançado originalmente em setembro de 2022 o vigésimo mais vendido da semana, enquanto os números absolutos não foram divulgados pela consultoria de EFK, que faz o levantamento semanal, apenas as porcentagens devem ser suficientes para alegrar a Sony, afinal, de contas, com a chegada do seriado de The Last of Us também alavancou as vendas do game original em sua remasterização para o Playstation 4, com aumento de 322% a aparição em 32º lugar entre os maiores sucessos do período. O vencedor da última semana, entretanto, foi Fire Emblem Engage, exclusivo do Nintendo Switch, que aparece no topo da lista de mais vendidos no seu lançamento. De acordo com os números, as vendas foram 31% menores do que o do game anterior, The Three Houses, mas ainda bastante para tornar esse o segundo maior lançamento da franquia no Reino Unido. O Top 13 é formado pelo todo-poderoso FIFA 13, com uma queda de 21% das vendas, mais manutenção na segunda colocação, e God of War Ragnarok, que ficou em terceiro, apesar da baixa de 26% nas comercializações. Mario Kart 8 Deluxe, continuou figurando entre os mais vendidos da semana na quarta colocação, e com o ranking de maiores completados por outro blockbuster, Call of Duty, Modern Warfare 2. Então essa é a lista de mais vendidos, e a fonte é o Games Industry, para justamente a gente ficar muito bem informado. Vamos ver aqui mais algumas informações importantes aqui a respeito do novo Zelda, que vai chegar provavelmente nesse ano. Às vésperas de Zelda, Nintendo quer aumentar a produção do Nintendo Switch. A Nintendo estaria planejando aumentar a produção do Nintendo Switch a partir do próximo ano fiscal, a partir de abril de 2023, para preparar o terreno para o lançamento de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. A informação é de fontes da Bloomberg, que afirmam que a Nintendo já teria entrado em contato com fornecedores e parceiros da montagem. Caso a informação seja verdadeira, a medida seria uma forma de compensar a escassez de componentes semicondutores e outros problemas logísticos em razão da pandemia da Covid-19 nos últimos dois anos. Agora a empresa já estaria preparada para suprir toda a demanda pelo console que chega ao seu sétimo ano de mercado em março. Vamos ver aqui o trailer desse jogo lindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a empresa se mostrou impassível Com a sua ideia de lançar jogos da Activision No Game Pass Em seus respectivos lançamentos Outros pontos estão em aberto Para discussões Entretanto, a Microsoft afirma Que a abertura do processo da FTC É uma violação dos direitos constitucionais Da empresa Principalmente no que toca A neutralidade da avaliação Com a ação sendo movida A partir de julgamentos Prévios do órgão sobre o caso No Brasil o negócio já foi aprovado Mas lá fora as discussões continuam Enquanto outros órgãos regulatórios da Europa Também trabalham com suas próprias investigações Sobre o caso Não existem datas oficiais Para os novos andamentos Do processo movido pela FTC Square Enix e Konami Também não se pronunciaram sobre o assunto Muito menos sobre a possibilidade Do lançamento do remake de Silent Hill 2 De Final Fantasy XVI Para o Xbox Importante matéria aqui do Canaltech E essas são as notícias de hoje, gente Muito obrigado a todos aí Pela presença Vida longa e próspera, gente Boa noite para todo mundo Boa janta para quem não jantou Lembrando do Pix E também do nosso padrim No Drops de Jogos, gente Até mais Tchau, tchau